O sósia do Neymar está dando o que falar nessa Copa do Catar aí que está ocorrendo O cara tá conseguindo aí trollar todo mundo, não importa se é brasileiro, se é gringo Todo mundo tá achando que o sósia é realmente o Neymar verdadeiro E durante os jogos aí que ele vai pra arquibancada assistir A torcida fica todo mundo louco, querendo tirar foto, gritando Neymar, Neymar E todo mundo quer tirar uma foto achando que ele realmente é o adulto Ney E bom, uma das cenas que ficou marcada aí, que provavelmente você viu Foi uma em que até os jogadores da seleção ficaram vendo lá o sósia do Neymar na arquibancada Tirando foto com todo mundo O pessoal geral tava achando, falando, nossa é o Neymar que tá ali e tal Ele veio assistir o jogo na arquibancada e até colocaram o cara lá no gramado, mano Levaram ele lá pra beira do campo dentro do estádio Todo mundo lá querendo tirar foto achando que realmente era o Neymar Mas é, se fosse você, você tiraria uma foto com o sósia ou só com o Neymar verdadeiro?